Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todo ponto com Vocês estão acompanhando aí aquela calculadora bacana lá da Banggood? Beleza, não é dela que a gente vai falar hoje não, só estou relembrando Hoje, ó, buscamos lá na Banggood, chegou, está embalado ainda Faço questão de abrir aqui na frente de vocês, está aí, ó Isso aqui é o que? É um kit, tá? Eles chamam um kit próprio para Arduino, o que não deixa de ser verdade Mas acompanha uma protoboard, uma breadboard, ou seja, uma matriz de contatos Também acompanha aqui vários e vários jumpers, bacana isso aqui É muito bom ter isso aqui, muito mesmo, tá? E para finalizar, também acompanha o melhor, uma placa reguladora Ou seja, é uma fonte não, é uma placa, uma PCB que se encaixa na protoboard Reguladora de tensão Tanto 5 volts, quanto 3,3 volts, que é a tensão aí do SP e por aí vai Ah, mas Rodrigo, eu já vi estou fazendo vídeo aí com um produto assim É verdade, mas eu tive que conseguir outro Porque isso aqui é tão útil, mas tão útil Que eu deixo isso aqui já montado, sabe? Tem vezes que eu nem desmonto, por exemplo, para mostrar que é real Olha aí Uma protoboard menor, mas com a mesma placa que deve ter vindo aqui Já que onde o principal, eu alimento, ligo o interruptor e funciona o circuito Então eu acho isso aqui muito fenomenal Tá? Tem gente aí que fala mal, mas agora, quem fala mal é porque não monta muita coisa não Sério, eu vou abrir aqui para vocês, vamos lá Vamos abrir isso aqui para parar de lenga-lenga Lenga-lenga Olha aí, ó Solderless Breadboard Tá aí, ó Pessoal, eu vou falar o seguinte para vocês Isso aqui me parece que está custando 30 e pouco reais na China Porque isso aqui foi do Banggood Banggood, ok? Mas isso aqui só no Brasil, cara Eu fui ver no Mercado Livre uma breadboard dessa Tu vê lá 18, 20, 25 reais E o frete é 70 Pessoal, e só a breadboard Esquece isso Só a placa Agora, lá na China é 30 pau, 40 reais Breadboard e mais tudo isso aqui Então analisa aí e vê o que tu achar melhor Bom Isso aqui, ó Electronic É a... Ah, Rodrigo, eu quero que tu abra Tá bom, vou abrir mesmo Todo mundo sabendo o que é Mas para matar a curiosidade Vamos lá ver se está inteiro Opa, olha aí Tá show E olha que bacana é essa Ah, Rodrigo, todas vêm Mas olha aí Isso aqui é um adesivo, pessoal Eu posso, ó Tirar daqui, ó E colar essa placa em algum lugar Zero bala Tá Então tem aí uma breadboard O que mais? Os jumpers, ó Isso aqui é... Para quem prototipa aí É por isso que eu falo para vocês Macho e tênis? Tá Não, é só macho e macho Macho e macho Justamente para breadboard aqui, né Porque, ó Tan E tan Entendi Ok Pessoal, isso aqui é uma mão na roda Tá Ajuda demais E nem eu vou falar para vocês a verdade Também foi por uma razão Rodrigo, tu conseguiu? Tu comprou essa parada aí Por causa desse jumper todo? Sim, os jumpers me interessam muito São de um bom material, ó Eu posso dobrar Um bom material Não é silicone não, tá É plástico Mas não é vagabundo E tem um detalhe Isso aqui é utilizado em qualquer lugar Tá Não somente com a breadboard Isso aqui pode ser utilizado até para montar circuito em placa de circuito impresso Entende? Para quando tu erra também Então vem muito jumper pelo preço que tu paga Eu falo Para mim É uma mão na roda Tá Então é breadboard Jumper E agora, ó Olha que legal Vem lacrado mesmo, ó Naquela embalagem anti-estática Dá para ver que não é para ter um cuidado Qualquer com essa placa Tá Mas, ó Vou abrir aqui na frente de vocês, ó Abrir Ok Ah, vai queimar, Olinda Não vai queimar, não Olha aí Tá a plaquinha aí Tá bonita, né? Pronta Olha aí HW-131 E ela é composta ali, pessoal Isso é interessante, ó Por 2LS É É 11,17 Dá um zoom lá, diretora Nesses 6 aqui, por favor Vamos ver se a gente consegue pegar Olha lá 11,17 De 5 volts Tá aqui 5.0 E 11,17 De 3.3 Ou seja Isso aqui é muito simples, pessoal Tá agora regulado Aqui Porque ela Ela vai na protoboard Aqui, ó Vou ensinar para vocês, ó Ela vem aqui Cadê? Isso aqui é amassado Mas tá aí Fácil E simples Ela vem na protoboard Tá Aqui Pega aqui, tá Alimentação Nas linhas laterais aqui Nas barras laterais E Ó É fácil de encaixar Vocês observam? Tá encaixado Simples E um bacana Ela aceita uma fonte de alimentação comum E é isso que eu quero Esse é o grande X da questão E preciso estar gravando esse vídeo Porque eu nunca falei disso Mas eu preciso falar Mas bom Antes disso, agora, ó Ela encaixa fácil E a diretora mostra aqui Ela é selecionável Olha aqui, ó 5V Off E 3 com 3 Do outro lado 5V Off E 3 com 3 Rodrigo, o que significa? Significa que Nessa linha Nessa barra de alimentação Eu posso selecionar Como tá aqui Quanto tá, diretora? 3 com 3 Mas eu quero 5 Então, ó Selecionei 5 volts Aqui eu vou ter 5 volts E nessa Como tá lá? 3 com 3 3 com 3 Então, pessoal Aqui eu tenho 5 volts E aqui eu tenho 3 com 3 Isso é uma mão na roda Principalmente circuitos Como conversor de tensão também De 3 com 3 pra 5 Como o SP Então a gente pode escolher Ah, Rodrigo Mas peraí, peraí, peraí Eu quero 5 e 5 É possível? Sim É completamente possível Tá aqui Pronto Olha lá, diretora Vai Mostra pro pessoal ver Na luz Tá aí, ó 5 e 5 Ah, mas Rodrigo De plug P2 Não é P2 não Acho que é P4 P2 é de fã de ouvido Perdão Plug P4 E também USB, pessoal USB Então isso aqui facilita Muito, 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 muito Rodrigo, estamos falando de quê? Bom, estou falando de isso aqui, pessoal Isso aqui, ó Uma fontezinha comum A minha já até é recalchutada Mas olha aí, ó Uma fontezinha comum Diretora, mostra aqui a atenção Dessa fontezinha pro pessoal, ó Cadê aí? Isso aí, ó 9 volts, pessoal Por 1 ampere Uma fontezinha comum Essa fontezinha aqui custa Mais barato que o conjunto inteiro E essa era a minha X da questão Pra chegar nesse vídeo Por que que eu tenho isso aqui? Porque assim Eu não sou obrigado a utilizar Esse tipo de produto Uma fonte profissional Tá? Ou semi-profissional Mas que custa infinitas vezes Mais do que uma dessa Ah, mas peraí, Rodrigo Essa aqui é muito menos parruda Claro Porque essa aqui não é uma fonte regulável Como essa aqui Que a gente pode regular A corrente e a tensão Mas agora, no caso aqui Eu não preciso regular Corrente nem tensão Na verdade, eu preciso de uma fonte Que eu possa plugar aqui Ó De forma simples E, por exemplo Como vocês viram aí Se eu tenho nove volts aqui Eu aqui vou ter cinco Ou vou ter três com três Ou vou ter os dois Então, pessoal Isso aqui é uma mão na roda Pro pessoal que tá iniciando No ramo da eletrônica agora E não quer despender muita grana Até porque a gente sabe Que a gente tá quebrado, né? A gente não tem muita grana pra gastar Então, eu tendo uma fontezinha De camelô Literalmente Sem menos prezar os camelô Porque estão trabalhando também Pra sobreviver Com uma fonte dessa De cinco, dez reais Ao invés de uma De outros reais A gente consegue obter A tensão que a gente quer E será que isso é verdade? Bom, então vamos lá Eu vou desligar daqui Vou botar isso aqui pro lado E eu gosto de mostrar pra vocês Tá? Eu vou pegar aqui O multímetro, diretor Ó Peguei o multímetro Beleza? Vou deixar isso aqui Vou botar pra medir Tensão alternada Vou acender a luz E vou mostrar pro pessoal É... DC não AC Range AC Tá? E vou medir aqui Ó Essa tomada que eu tenho aqui do lado Pronto Vamos lá ver se eu tenho Alguma tensão aqui alternada Vou ligar Tá aí, ó Eu tenho 110 volts alternado Beleza? Então significa que eu tenho energia aqui Vou transformar em DC de novo E vou ligar minha fontezinha Ó Liguei Realmente, ó Ligou E quanto eu tenho aqui nela? Ela fala que é de 9 Será que é? Vamos ver Positivo no meio E negativo Eita Tá lá, ó Tem realmente 9 volts contínuos Olha o DC, diretor Mostra o DC lá Tá aí Então, pessoal A partir de uma fonte dessa Eu tenho 9 volts Mas eu vou precisar De 5 Tá? De 5 Então Eu vou ligá-la aqui Liguei Rodrigo, e agora? Ainda tem uma vantagem Pessoal Essa plaqueta aqui Tem um interruptor Eu posso decidir Quando ligar Ou quando desligar Apesar de a nossa fonte Já estar ligada Então olha o que eu vou fazer Vou pegar aqui, ó Na caixetinha aqui, ó Dois pininhos Só pra facilitar a nossa vida Vou mostrar pra vocês O que é Tirar daqui Ó Dois pinoszinhos aqui Tá? Vou botar um Desse lado aqui No mais E um no menos Ok? Por que, Rodrigo? Só desse lado E o outro Que você falou tanto Porque aqui A gente colocou no off Mostra lá, diretora Tá no off Off é off Então aqui Não tem que ter nada Tá? Mas aqui, ó Tem que ter quanto, diretora? Mostra lá 5 Será que é verdade? Vamos ligar aqui O nosso multímetro de novo E vamos medir Descer Descer Já tá a corrente contínua Ah, Rodrigo É isso Olha aí Olha lá, pessoal Tem zero Tem zero no multímetro Mas claro Por quê? O interruptor E quando liga é bacana, ó Acende um LED avisando Que a placa foi energizada E agora a gente vai medir Olha lá Tensão regulada, pessoal Ah, Rodrigo Não dá cinco, é, pessoal Mas agora Cinco é bem difícil de dar mesmo E também depende até Do meu multímetro E das pontas Da resistência dela 4.9 Fechou? Ah, Rodrigo E do outro lado que tá zero Quanto tem? Será que é zero mesmo? Ou será que tem alguma fuga? Vamos ver? Vamos lá, ó Tá aí Zero Zero ponto zero Tal Ah, Rodrigo Deu 46 Aquilo lá não conta não, pessoal Sério mesmo Aquilo não alimenta nem espírito Então Ah, mas peraí E se a gente agora, Rodrigo Aqui Mostra aí, diretora Eu mudando em tempo real Vou desligar a plaquinha Pra ser mais seguro E vou botar 3 com 3 Vê se eu consegui acertar 3 com 3 aí, diretora Tá certo? Então Eu vou aqui, diretora Mostra aqui Vou pegar mais dois pininhos Pra ser em tempo real Boto aqui mais um No positivo E boto mais um Já já tu pesca lá Mais um no negativo Tá aí? Tá pegando? Tanto lá quanto cá Então aqui tem quanto, diretora? Quanto tem que apresentar aqui? Mostrando pro pessoal aí 5 5 E aqui? 3 com 3 Então vamos testar Vou ligar Liguei Rodrigo, mas é possível trabalhar Com duas tensões diferentes Com essa plaquinha tão pequena? É isso que a gente vai provar agora Então vamos lá Aqui tem que ter quanto, diretora? 5? 1 Então vamos lá ver Mostra o multímetro Não, tô mostrando Tá aí 5 volts E desse lado? Vamos ver 3 com 3 Pessoal É precisíssimo 3 com 3 Esse regulador de tensão Ele é muito preciso O 1117 Tá? É muito bacana Inclusive Não sei se vocês sabem Mas é o mesmo regulador de tensão Utilizando a placa Arduino Uno Então Era isso que eu queria mostrar pra vocês Pessoal É um produto de De alta qualidade E pra vocês verem Como a parada funciona É só desligar aqui Desliguei Tá? Ah, Rodrigo e a fonte Continua ligada É, interessante isso Tirei daqui E aí vocês veem O meu circuito antigo Que eu já uso aqui Na protoboard Ó É bem mais velho que aquele Mas olha isso Vou ligar Vou alimentá-lo Tá? Ele tá setado pra quanto, diretora? Pra 5 volts, não é? 5 volts E ó Energizei Rodrigo, que circuito é esse aí? A gente utiliza aqui Perdão É um protótipo com 555 Tá? Onde? Quando eu apertar o LED O push button aqui O LED acende e apaga Depois Depois é um temporizador Eu vou ligar Energizou E o Rodrigo não tá fazendo nada Cara Você tá contando história Olha aí Tá aí Ó Apaga sozinho Porque é um temporizador Pressiona o push button aqui Mostra, diretora O LED acende e apaga Tudo dependendo do circuito em si Então eu acho isso aqui muito interessante Porque Selecionei a tensão Posso ter duas linhas de tensões diferentes De acordo com O aparelho 3 com 3 O 5 O 0 3 com 3 5 O 0 Alimento via USB Ou via P4 E a parada é uma mão na roda Sem contar Sem brincadeira Sou louco por isso aqui, pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que tenham gostado E o cara fala Ah, mas peraí Isso aí Isso aí A dúvida posta aí no comentário E os comentários são bem-vindos Inclusive falo Pode ser que tenha surpresa aí, tá? É isso Fiquem com Deus Um abraço e tchau Audio Jungle Audio Jungle